O estádio Dau de Segunda, na cidade do Porto Inglês, no maio, recebe este sábado à tarde a final do Campeonato Nacional de Futebol. A Académica do Mindelo e Palmeira do Sal vão disputar à semelhança do ano passado o troféu maior do futebol cabo-verdiano e esta tarde fizeram uma antevisão à imprensa para dizer do estado de espírito com que partem para esta final. Estive ali várias vezes na Miami, fui feliz ali em outros momentos. Esperar que amanhã seja um dia também especial para nós todos, para o nosso futebol, para agradecer o nosso futebol, que a Grinha sinta num bom momento, tanto a nível de seleção como a nível da nossa federação, tem estado de evoluir. Então, nós não queremos dar uma boa imagem, não queremos praticar bom futebol, não acredito também que a equipa de Palmeira tem estado de fazer um bom futebol também. Então, é um espetáculo, muito esperado te agradecer o nosso futebol de Capo Verde. Muito esperado que amanhã não te consegui mais uma vitória, uma hora, como dizer, mais importante de não o kick em ganhar ou o kick de lá atrás. Amanhã é um jogo totalmente diferente. Palmeira, aliás, a equipa de Sal, é o terceiro final também consecutivo, acho que tem conseguido. O objetivo, sim, sim, é ser campeão de Capo Verde, de modo que a Rui dizia 50-50, não te vai pegar naquele 50% de chance que não tem, que é para não lutar, que é para levar aquela taça passada, mas não é nenhuma obrigação. Mas se eu me põe a jogadora, aquela pressão lá na cabeça, parece-me, te ficar complicado para ele e te ficar complicado para mim também. Mas não é uma obrigação. O que é que falta lá e o que é que ele convence para ele na mãe? O que é que está te faltando? Um campeonato nacional para ele. Sabendo que me tem dois campeonatos nacionais para a equipa de Minilense, mas é um sonho que me tem, de procurar, desde o ano passado, me tem ele e só lhe mais uma chance para levar ele para ele. O que é que está te faltando? Nem a carreira é aquela. Há como ganhar, vou poder descrever, te dar mais um ar porque me dá para. A final do Campeonato Nacional de Futebol acontece este ano na Ilha do Maio. Será às 15h30 deste sábado e tem transmissão direta aqui na televisão de Cabo Verde.